Se Deus desse asa a cobra, tirava o veneno Concordo que estou precisando, é de um contraveneno Você criatura de Deus está desperdiçando tanto amor A sua conduta trivida me deixa doente Você penetrou nas entranhas do meu pensamento Do meu pensamento Fui presa em flagrante delito no seu pensamento Do seu pensamento Você criatura de Deus está desperdiçando tanto amor A sua conduta trivida me deixa doente De unhas e dentes quis fugir dessa empreitada Mas o danado do amor me prendeu De unhas e dentes me tranquei com sete chaves Mas o danado do amor me prendeu Se Deus desse asa a cobra, tirava o veneno Tirava o veneno Concordo que estou precisando, é de um contraveneno De um contraveneno Você criatura de Deus está desperdiçando tanto amor A sua conduta trivida me deixa doente Você criatura de Deus está desperdiçando tanto amor A sua conduta trivida me deixa doente De unhas e dentes quis fugir dessa empreitada Mas o danado do amor me prendeu De unhas e dentes me tranquei com sete chaves Mas o danado do amor me prendeu Se Deus desse asa a cobra, tirava o veneno Tirava o veneno Concordo que estou precisando, é de um contraveneno De um contraveneno Você criatura de Deus está desperdiçando tanto amor A sua conduta trivida me deixa doente 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 A sua conduta trivida me deixa doente